Abertura E volta aqui com a gente Lucas Viver é como andar de bicicleta Para manter o equilíbrio É preciso estar em constante movimento Ô Laís, Laís Sai do Mundo da Lua e serve seu César Vamos terminar o seguinte Eu vou deixar o presente aqui Quando você quiser tentar a gente testa Tá bom? Não, mas você vai querer mesmo Nascer nesse respiro Vamos achar esse tom para o seu pai Será que ele vai gostar de mim? O Babi ser nosso aqui Moço A gente tá procurando o Walter Ele mora aqui, né? Ele vê tipo um videogame A gente só precisa achar o jeito certo Para passar de fase Como? Fazer o quê? Senhora Por acaso esse cara Dá foto aos seus topinhos? E como você que é cheio? Caminhão Tá fácil Espera, Lucas! Tchau 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 Tchau